Mais um acidente foi registrado na rodovia 272 no início da noite de quinta-feira. A colisão ocorreu por volta das 18h30, no trevo da PR-468, que dá acesso ao distrito de Paraná do Oeste. Três pessoas ficaram feridas, uma delas com ferimentos considerados graves. A colisão envolveu um gol com placas de Curitiba e um Honda City com placas de Goerê. O gol saía do trevo com destino a Janiópolis e, ao tentar cruzar a pista, acabou batendo no Honda City. Com o impacto, o gol ficou com as rodas para cima. As três vítimas foram socorridas e encaminhadas para Santa Casa de Goerê. Duas delas foram medicadas e liberadas, enquanto a terceira, a mulher com iniciais de AR de 44 anos, precisou ser transferida para o Hospital Santa Maria para receber atendimentos médicos. Legenda Adriana Zanotto